Seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 aqui jogando com o Navarra, mas por ter vocês comigo, vamos pra jogatina galera Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá certo? E vou te convidar também a clicar no link aqui da descrição, participar lá do meu canal de programação que inclusive galera, deixa eu até mostrar pra vocês, tô preparando um conteúdo super especial aqui pra vocês o lançamento disso começa no dia 4 do 9, tá certo? A partir das 18 horas, vai ser uma semana aqui que eu tô chamando de semana full stack masterclass, tá certo? O que você vai aprender aqui? Basicamente pessoal, construir uma aplicação de uma maneira profissional do total zero, tá certo? Tanto a parte de back-end quanto a parte de front-end O que você vai ver, o que nós vamos desenvolver? Nós vamos desenvolver toda a parte de autenticação e autorização de uma aplicação Nós vamos ainda desenvolver toda a parte de comunicação com banco de dados e também toda a parte aí do front-end, utilizando Next, utilizando Shady UI utilizando os melhores sistemas, os melhores frameworks que nós temos aí disponíveis atualmente, tá certo? Então fica bem ligado, qualquer coisa, clica lá em receber a notificação pra você não perder nada Vai ser uma semana sensacional, tá bom? Vamos lá galera, vamos voltar aqui pra Jogatina E vamos pro que interessa, né? Vamos pro que nos interessa aqui E nesse momento galera, deixa eu já comentar algumas coisas Eu gastei uma grana aqui, tá? Eu tinha mais ou menos 17k Eu gastei uma grana aqui construindo algumas coisas, reconstruindo outras E principalmente reconstruindo post, wordpost aqui, né? Nível 3, tá certo? Então esses tradeposts aqui nível 3, eu construí alguns aqui nos lugares que dava e tal Então nós temos esses caras aí todos nível 3 onde dá Por exemplo, aqui deveria dar, por que eu não consigo? Ah, porque eu já tenho um nível 3 aqui, então tá certo, tá certo, tá certo Bom, enfim, então isso é uma das coisas que eu queria fazer Outra coisa que eu quero fazer é clicar aqui Pronto, cliquei aqui Daqui a pouco a gente elimina a porcentagem ali dos caras, né? Mas tá tranquilo Aqui tem alguma coisa que eu queira clicar Não Colocar um rest, né? Porção de reforma É, não Deixa isso pra lá Tá no momento de a gente declarar guerra à Alemanha aqui, tá, pessoal? Mas eu tava dando uma olhada Tem algumas coisas que eu quero fazer Tinha em particular Um centro importante Que eu acho que era você Não, não era Era você Tinha um cara, pessoal, aqui Que eu queria muito desenvolver Porque nós ganharíamos algumas coisas, tá? Deixa eu só me lembrar onde era Ah, pessoal, me lembrei Era aqui em Londres Quase certeza que era em Londres O de Londres aqui Nós temos esse que vai Vai nos dar tolerância de heréticos e tudo mais E vai me dar stab calls Modifier, né? O que é maravilhoso Vamos fazer isso aqui Ahm, ok Tá aqui Vamos colocar dinheiro nesse negócio Colocando dinheiro Fica mais fácil Vou sobrar com uma grana ali Depois a gente continua desenvolvendo o de Londres Porque eu não quero despausar, tá, galera? Então, primeira coisa Deixa Na real Vamos vir aqui primeiro Vamos Fazer tudo Isso aqui que a gente puder Aqui também Tudo aqui que tem goods producer decente Nós vamos Desenvolver, tá? Aqui que tem cravo Isso aqui Todos isso aqui são ótimos Goods producers Vamos Continuar Construindo aí Nesses caras, né? Aqui também tem um Ok Então, gastamos uma bela grana ali Desenvolvendo goods producers e tudo mais Tinha um World Trade Center Um 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 Great Project Que tava me dando Goods producers and modifier Acho que era exatamente isso aqui Que eu tava olhando Dutch powders Alguma coisa assim A cultura A cultura Mas também a gente aceita A gente aceita a cultura Dutch, né? Onde tem esse cara aqui Porque isso aqui é insano, galera É 10% a mais de grupos de poderes Doces modifire É muita coisa Legal Legal Então, pronto, né? Isso tá feito Vamos declarar nossa guerra aqui na Alemanha Eu já dei várias olhadas aqui Venha pra cá Você Venha pra cá Proteger aquele cara de Viena Esse forte aqui, né? Que não é o ideal, mas Vamos lá pegar ele Venha pra cá Venha pra cá Não tem líder sobrando aí, não, galera Tem um líder aqui Vamos pegar ele Posso rolar mais líderes? Posso rolar mais um monte de líder Eu não queria gastar os pontos com isso, né? Mas tudo bem Lá mais um líder aqui por garantia Esse líder eu vou colocar aqui, inclusive Você pode ver Pra cá E você fica aqui Tá, ok Acho que todas as devidas movimentações estão feitas Quero que esse cara venha pra cá E você, eu quero que bloqueie exatamente essa região aqui Tudo bem? Tudo bem, ok Vamos despausar Vamos tentar ganhar essa guerra aqui rapidinho Porque vai me dar trabalho A gente vai lutar aqui, tá tranquilo Eu aceito lutar ali Perfeito Bastante exército Aqui, aqui, aqui Aqui Pra galera espalhar ali Pra galera espalhar ali Já pegar tudo aquilo ali Tá tranquilo Isso aqui já foi, né? Ganhei artilheiro de combat Ability ali Inclusive Talvez isso aqui não dê bom 7.4 Quero ter um pouco mais disciplina que eu Tô lutando ali em desvantagem Vamos ver Dependendo dos holes aí Vai dar certo Dependendo vai dar ruim Os holes me ajudaram Então ótimo Deixa eu quebrar aqui em Viena logo Tá Mais rápido a gente pegar aquilo ali Melhor pra gente Deixa isso aí acontecer rapidinho E você tá vindo Pra cá Interessante Esse cara tá travado Por algum motivo Meu Deus, isso aqui também vai demorar Tipo 2 milhões de anos, né? Esse forte aqui é que nível? 9 Meu Deus do céu Deixa eu quebrar isso aqui Porque senão não vai cair nunca Cara, tem mais alguns fortes aqui no meio, né? Bastante tranqueira aqui pra gente lidar Pode vir pra cá, por favor Também pode vir pra cá Pode vir pra cá Tá ótimo Assim que nós pegarmos isso aqui Nós vamos provocar uma batalha naval, né? Já esperava isso aqui Batalha naval sendo provocada aqui Tá tranquilo, né? Já esperava essa batalha naval aqui Vamos espancar esses caras Vem pra cá Esses caras aqui Tranquilo, tranquilo, tranquilo Galera, é o seguinte Deixa eu até me lembrar de uma coisa aqui Eu quero justamente tirar esse cara aqui Do Improved Relations da Hungria Porque não faz sentido, tá? Esse cara aí de Improved Relations da Hungria Vamos tirar ele rapidinho Beleza? E eu vou começar a subir uma Spy Network aqui Na Somália Porque eventualmente a gente vai atacar esses caras, tá? Deixa isso aí acontecendo Aqui tá caindo Beleza, né? É questão aqui de Realmente Realmente Finalizar essa guerra aqui Deixa eu ver A Alemanha ainda tá em guerra com você, ok? Nós pegamos aonde? Eu sei que era Viena Ou foi aqui, né? Foi esse forte aqui Que a gente pegou Tem um ali em cima Vem pra cá Deixa eu colocar esse cara aqui Deus que volta Gigantesca A gente tem que dar Verde Você vem pra cá, por favor Utilizando você A gente vai pra outros lugares aí Ok Vou continuar convertendo Essa conversão aqui é importante Tem alguns lugares que davam Missionários Também Eu deveria Trabalhando com eles Deixa eu ver Esses de Viena Acabou Legal Então Você pode vir pra cá Tem algum outro Forte? Eu não tenho necessariamente Um forte aqui Ei, tô aqui Fazendo aquela zoeira Perder uma grana Por que não? Faz sentido Tá? Deixa eu construir Deixa eu construir Deixa eu construir Meu Deus Que volta Fica ruim, né? É complicado O meio de campo O deudir esse cara Aqui em dois O deudir esse cara Aqui em dois Enquanto tranquilo Esse cara tá tentando Ele se repor Recompor, né? Consegue vir aqui? Consegue Vamos lá pegar Aqueles soldados ali Pra garantir Que eles não vão fazer zoeira Esse cara aqui já foi Vou juntar ele aqui Esse lugar aqui Foi o culpado Com sucesso Deixa eu juntar Essa galera aqui Depois de vir pra cá Meu Deus Que volta Espera aqui Espera aquele forte Ele cair Tá ok A gente não conseguiu Pegar você Tá bom Segue vir pra cá Consegue A volta seria muito grande, né? Deixa eu construir Vem pra cá Ok Tá bem Tranquilo Que isso Arifere aí Vem pra brigar Com aquele cara Mano Ok A gente já vai Olhar isso aí Entendi Você vem pra cá 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 E é isso Ok Você caiu Essa galera aqui Aqui embaixo Aparentemente Já veio Eles estão brigando Aqui embaixo Mas acho que conseguem Meu Deus Massacraram os caras Velho Com 6.5 de moral Uau Buildzinho de moral Aqui dos mamelucos Tá decente As 10 de prestígio Por que não? Eu deveria declarar Guerra em você Também Vou ser muito sincero Já vamos declarar Defender of the fate Defender a Hungria Defender essa galera Não Quebrar a revolução Também não Quero o imperialista Desse forte Aqui Desse forte Aqui Nível 2 Desse forte Nível 2 Ah Eu preciso Declarar essa guerra Aqui Eu não sei Exatamente Ela Quando que ela Vai acabar Já vamos declarar Ela aqui Talvez Talvez Não vou declarar Ela ainda não Porque assim que a gente Finalizar essa guerra Eu vou ter que passar Territórios Para os meus Meus vassalos Ah sério Eu estou mais Comungação Galera A Hungria está Controlando o papado Eu estou mais Comungação Com certeza Ok mais um forte Que caiu Deixa eu quebrar Isso aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Isso aqui está ótimo Isso aqui está sendo Pego Vem pra cá Todos vocês podem vir pra cá Reuni essa galera aí Aqui também está sendo controlado Pode vir pra cá Ele já foi Tranquilo Então estamos aqui Cuidando dos fortes Etc Enquanto bem Sossegado Isso aqui era um forte Acho que não Tem que dar uma volta Tudo bem Dá a volta Na real Você pode Deixa esse cara Vim pra cá E você dá a volta Pra cá E daí a gente Começa a trabalhar A partir dali E vocês Galera Podem vir pra cá Esse cara aqui Só está na moral Dar uma andada Pra cá Porque aqui já está Super mega controlado Quantos exércitos Você tem? 90k Onde na varra Passa Não tem exército Que sobra Pra contar a história Esse forte Que finalmente caiu Vem pra cá Tem mais algum forte Não me parece Os filhos da mãe Estão fazendo A velha zoeira Deles Você tem acesso Ou não Não tem muito sentido Mas está bom Aquele que é assim Quem sou eu Eu acho que finalmente Caiu Vem pra cá Porque senão Aquilo ali não vai cair Nunca O que? Ah Sério? Vocês maltrataram Aqui meus navios Comerciais? Colocam os navios aí Bom Planem Bota uns navios aí Bom Deixa eu ver Como é que está A Stonehenge Aqui Bom Vamos Começar A fazer ela Aqui de novo Bota a grana aí Deixa mais um nível Dela Eu acho que ela A partir do nível Do ano Já começa a ficar Muito boa Né? A partir do nível Do ano A gente já ganha Ali Stable Coast Tolerance Of Rattles Tolerance Of Hittings E falando nisso Eu esqueci de contratar O cara Que a gente precisava Não é você Nem você Nem você Nem o cara Do Productive Fishings Também De olho nisso aí Então Vocês Provavelmente Pra cá Vocês Provavelmente Pra cá E vocês Venham Pra cá Pra cá Isso aqui Rapidinho Perder Quindes De prestígio Ou pontos Administrativos Perde Pontos Administrativos Aí Porque Não vale a pena Né? Segundos Producer Muito bom Ok Ok Vamos lá Galera Isso aqui É questão De tempo Né? É Alemanha Realmente Não Não Queria Trabalhar Mais Espalhar Dessa forma Que já Tá ok Pra cá Alemanha Já Quase Toda Piga Aqui Né? Eu quero Toda Essa região Mas os Fortes De preferência É o que Eu mais Preciso Aqui Agora O Forte Que finalmente Caiu Legal Tá Eu já Posso Fazer uma Galera Pra cá Começar A fazer Isso Caras Ele Vou Usar Lá Embaixo Você Também Pode Ver Pra cá Né? Eu sou Basicamente Em portaria Essa outra Galera Aqui Que tá Tranquilo Daqui a pouco Eu vou Posicionar Uma galera Aqui Também Pra gente Atacar Esses caras Aqui em cima Que só Tá Zueira Hum Inclusive Isso Aqui Vocês Se juntam Aqui Consigo Vem pra cá Consigo Legal Então Já se posiciona Ali Porque A gente vai Precisar Vai pra lá Depois A gente Repõe Toda a galera Aí E torna Com eles 92% Que já é Mais que o suficiente Vamos lá Deixa eu ver O que eu vou Fazer Tratado de paz Aqui galera Só um segundo E pessoal Acabei Ficando mais tempo Off aqui Do que eu imaginava Mas vamos lá O meu tratado de paz Vai ser alguma coisa Nessa linha Aqui Vai me dar Uma bela Overextension Mas Já vai ser o suficiente Aqui pra gente Trabalhar Pra gente Dominar A Alemanha Da maneira que a gente quer Então Vamos simplesmente Mandar esse tratado Aqui Tratado enviado Repara Na quantidade De overextension Que eu ganhei Aqui pessoal Gigantesco Vamos lá Primeiro Eu quero Fazer core Sim Nesses lugares Cores importantes Aqui pra mim Acho que Essa província Aqui é a única Que eu não quero Então Essa aí a gente Deixa Deixa Tentando clicar Aqui não Tá Indo Você 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 Também Você Esse Como eu já disse Pra vocês Isso aqui é bem Importante pra mim Foi Uma Das seguintes Culturas Tem que ser aceitas Dutch Fleming Ou Fijano Vamos aceitar Dutch Será Se quiser Ver se Dutch Tá aqui Vai me Está aqui Mais do que Dutch 5% Também Dutch Vamos aceitar Ela Talvez Mas não Também Então não Aceita Ela aí também Vai Não vou fazer nada E Vamos Clicar Nisso aqui Também Perfeito Então cores Devidamente Feitos Vamos agora Começar A passar Aqui Territórios A conta de débito 500 Então nessa província Aqui pra você Essa 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 E essa Ah Outra coisa que eu fiz Galera Acabei não mostrando pra vocês É colocar Um 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 comerciante Aqui pra pegar Tá Grana nesse lugar Esse cara não tava A gente tá fazendo Bastante dinheiro Inclusive Direito de passagem Ok Agora Agora não me lembro mais Exatamente Que exército Era esse Vamos trazê-los Para cá Galera aqui Vamos trazer pra cá E Essa Galera aqui Sinceramente não me lembro Aqui pra manto Pra gente ver O que a gente quer fazer Essa Galera aqui O jogo tá travando Um pouco Galera Não sei porquê Deixa eu juntar Esses caras aqui Pra cá Pra lá Vocês Venham Sei lá Pra cá Meu Deus que volta Ah Você não sai agora Ah Então fica aí Mal Você Venha Pra cá E você Venha 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 pra cá Também vai Pronto Venha pra cá E é isso Acho que isso aqui Vai ser o suficiente Né Agora deixa eu entregar O restante desse Território aqui Também Pro meu amigo Aqui Vamos lá Igor Vila Mil Grand Province Toma essa Grand Province Toma essa E aqui até Onde eu vou conseguir Entregar províncias Pra ele Vai ser complicado Aqui Provens Já não pega mais Complicou já a minha vida Né Eu sofrer de Obrextend Aqui Alta Por um tempo Né Nem tem muito o que fazer 132% É bastante coisa Ah E eu nem tenho pontos Pra tratar De isso Né Iris Ok Feito isso Galera O que que eu já vou fazer Eu já vou declarar A minha guerra Aqui Em você Na real Eu vou dar uma segurada Mas não inconveni Se agora Vai ficar aparecendo Toda hora Ah não Quer saber Eu já vou declarar A guerra em você Sim Eu vou declarar Essa guerra aqui De Imperialista Mais uma conversão Feita com sucesso O Vert Mark Tá pouco Vou fazer isso aqui Porque Tem Fortes aqui Tem aquele forte ali Tá ok Eu vim aqui Pra capital E tá ótimo Isso aí Só vai Deixa essa galera Fazer assim Que ele tem que fazer Tá tranquilo Como é que tá A Alemanha A Alemanha Deve estar bem Destroçada Agora Para esses caras Eles param De sofrer Vem pra cá Então Eles não ficarem Sofrendo Atrito Ali infinito Esse cara Ficou parado Aqui Vem pra cá Pra gente Declara Outras guerras Aqui Primeiro Deixa a gente Fazer esses Quores Aqui Ace ou Counter Revolution Eu tava com Contra Revolução Sério Why Quantidade Coisa Ruim Ali Que tá Acontecendo Meu Deus Vem pra cá Esses dois aqui Eu sinceramente Não sei De onde é Pra cá Vai Vem pra cá Pra parar De sofrer A treta Deixa eu ver Quanto Que esses caras Seguram O que é O suficiente Vem pra cá Ok 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 Pra galera Se reposicionar Enquanto a gente Declara Essa guerra Aqui Tá ótimo Com o exército Chegando Bem sossegado Galera fazendo As devidas Seeds E é isso Eu vou Manter esse cara Aqui em cima Porque assim Que essa guerra Que seja lá Quem está Declarando Por finalizada A gente Toma o controle Das Seeds E falando nisso Eu preciso Do cara Do National On Rest Esse cara É bem importante Pra mim E obviamente Ele não quer aparecer Eu realmente Preciso do cara Do National On Rest É insanamente Necessário A Hungria Pode declarar A guerra Em mim Ok Eu também Posso declarar A guerra Em você Hungria É que tem Essa né Ela levou Isso em consideração Ou não Vamos Declarar Essa guerra Aqui também Essa capital Pode vir pra cá E pra cá Você vem Pra cá Ele tem Alguns fortes Aqui juntos Você bloqueia Essa região Aqui Tá ótimo Cadê a sua capital Tá aqui Embaixo Consegui mover Pra lá Consigo Ok Tem todas as devidas Movimentações Aqui Qualquer coisa Nesse nível Que você tem Que dar Uma volta Ao mundo Na real Vem pra cá Então Tá ótimo A galera Ali embaixo Fazendo zoeira Ah Você Venha Pra cá Você Tá vindo Pra cá Você Venha Pra cá É isso Vários Forças Aqui Pra serem Tomadas Como é Que você Tá Hungria Você tem 25k De rendimento Só Bastante Coisa Mas A gente Vai Com O jeito Oh For fuck's sake That's not good Adoraria bater Em retirada Dali Por favor Ah Thank you Very much Uh Achei uma galera Aqui no meio Do caminho Não estou Rolando Muito bem Apesar De Ah A gente Vai ganhar Essa guerra Aqui Não era Exatamente A batalha Que eu gostaria Mas tudo Bem A questão De números Tá aí Pra isso Black news Indeed Continuar Conversões Aqui Infelizmente Vou ter Que dar Um Stab Oh Crap O Over Extension Lá Embaixo Menos Um De Estabilidade Assim O que você Geralmente Deseja Geralmente Não é O que você deseja A evolução Tá sendo Espalhada Aqui É isso Né Galera O que eu vou Fazer Eu vou Encerrar Esse episódio E no próximo Episódio A gente Continua Nossa Campanha Galera Tem Bastante Coisa Aqui Pra gente Brincar Agora Duas Guerras Grandes Trabalhando Contra Hungria Aqui E tudo Mais Próximo Galera Tchau Tchau